O Oscar Roberto Godoy vai autorizar, Corinthians do lado direito, sai o Corinthians aqui em São Paulo. 90 minutos de muita sorte, de muita emoção pra você de todo o Brasil. Sai o São Paulo, Macedo e a bola tocou no jogador do Corinthians, saiu em arremesso pro time do São Paulo. Joarim Soares trazendo o seu boa tarde para os amigos de todo o Brasil. Joarim, boa tarde. Boa tarde Luciano, boa tarde meus amigos da Rede Bandeirantes. Esta semana eu convivi com o Zete, com o Milha, com o Márcio e com o Xiba. E depois dessa conversa eu cheguei a seguinte conclusão Luciano. Eu acho que quem ganhar o jogo de hoje vai ser o campeão. Se houver um vencedor hoje, o time que ganhar a partida de hoje pode se considerar vencedor, campeão paulista da temporada. Porque na segunda partida vai ser muito difícil reverter a situação agora. Resta saber se nós vamos ter um vencedor no jogo de hoje. São os primeiros movimentos da equipe do Corinthians no seu setor de defesa. Marcelo com o Giba. Tentativa pra Dinei. Afasta bem colocada a zaga do São Paulo. Bola colocada pra fora pelo Ronaldo. Ronaldo camisa 4, Adilson camisa número 3. Cafu número 2. É uma transmissão da Bandeirantes pra você direto do Morumbi. Zero São Paulo, zero Corinthians. Olha o Wilson Mano. Olha o Mano. Tirando um pouquinho mais atrás. Márcio. Passa Márcio pela meia direita, aproxima esta grande área. Derrubado. Quase que a três passos da linha de entrada. Primeira falta que leva perigo. Primeiro momento de perigo para o São Paulo Futebol Clube. Desse lado está quem? Por ali colocado a lei do Mano Jacenir. Que sai daqui da esquerda pra tentar bater a bola. Contra a meta do camisão Zete. Aliás, uma grande figura na partida contra o Palmeiras. Uma falta perigosíssima no começo do jogo, Luciano. Começa com tudo clássico aqui no Morumbi e São Paulo. Zero São Paulo, zero Corinthians. Tá lá o Wilson Mano. Jacenir também lá. Ezequiel um pouco mais atrás. Barreira do São Paulo cobrindo o canto esquerdo do Zete. Vai Mano. Por cobertura bem colocado. Zete tranquilo, tranquilo, tranquilo. Você está ligando para o show do esporte dizendo qual foi o último campeão mundial de futebol feminino. Alemanha, Brasil ou Estados Unidos. Campeonato mundial que foi realizado na China. Terminou recentemente. Aí estão os telefones 533-633-843-6333. Olha o time do São Paulo. Boa bola rolando lá para o comandante de ataque milha. Vai se projetando no campo de ataque, Suélio. Na grande área, bem, bem. Na quarta zaga, Guinei. Ezequiel. Olha o Corinthians com o Mano. Quando passava pela marcação do Sidney, marcava a falta o árbitro da partida, Oscar Roberto Godoy. Imagens da bandeirantes para você de todo o Brasil. Para você que tem a sua parabólica. Nosso grande abraço. Para você que está no Hotel Transamérica em São Paulo. No Comandatuba em Ilhéus. O nosso abraço especial. Volta do Raí. Não por nada, né? Mas o Raí pegou por trás o camisa 11, Paulo Sérgio. Lembrando aquele lance também do Raí com o Júlio do jogo contra o Palmeiras. Acontece que o Raí é um jogador muito forte, né? Fica difícil até para ele entrar com delicadeza na bola. Taí e Jacenir cobrando pela esquerda. Na marca dos três minutos desse primeiro tempo aqui no Morumbi. Zero São Paulo. Zero Corinthians. Bateu o corpo. Paulo Sérgio bateu para o gol. Bandeirantes, o canal do esporte. VASP, a melhor distância entre dois pontos. Lembrando a faixa nobre para você de segunda a sábado às oito da noite. Você tem um mundo esportivo para você. Basquetebol norte-americano profissional. Campeonato norte-americano de futebol. Você tem os campeonatos de futebol da Espanha, Portugal, Inglaterra. A lei é claro do que existe de melhor aqui no Brasil. Para o São Paulo. Wilson Mano agora pegou o Raí. O Elivelton. O Elivelton foi o jogador atingido. Uma falta dura. O Wilson Mano foi advertido verbalmente pelo árbitro. E o São Paulo tem agora a sua primeira chance aqui, Luciano. O Elí acompanhando o ataque do São Paulo nos primeiros 45 minutos. Olha o lançamento perigoso. Tira bem de cabeça o jogador do Corinthians. Subia aqui em meio. Tiro de meta para a equipe preta e branca de Parque São Jorge. Daí a repetição para você acompanhar. Pegar de sem pulo é sempre uma proeza, né? Sempre uma proeza. Devolução para o goleiro corinthiano. Bateu o Ronaldo. Olha o Mano. De novo o São Paulo. De novo o São Paulo. Bárcio colocou. Mano. Na volta o ponteiro esquerdo do Elivelton apenas tomou. Nelsinho. Tem Elivelton ali um pouco mais à frente. Foi empurrado. Foi empurrado. Foi empurrado o Miller. A meia esquerda. A meia esquerda campo de ataque do Tricolor do Monomir. Vamos caminhando para a marca dos seis minutos desse primeiro tempo. Aí. É o primeiro jogo decisivo. São Paulo e Corinthians do lado direito. Cafu. Lá vai Cafu. Ezequiel. Bom lance para o Ezequiel. Adelírio do torcedor corinthiano junto a baliza nesse canteio. O jogo está disputado palma a palma. A impressão que a gente tem é que o time ouviu a prevenção do Tele, o time do São Paulo. E está fazendo tudo ao contrário. Aliás, como fez na final do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. O time do São Paulo está chegando junto. Não dá espaço. Quando perde a bola, faz falta. E a bola saiu daquele lado. Arremesso para a equipe do São Paulo Futebol Clube. Hoje, logo após o show do esporte. Jean-Claude Van Damme. Recuar nunca, hein? Pender-se jamais. E depois, Gabi Pavarotti. Está se armando o Corinthians. Está se armando o Corinthians. Sai lá do lado direito. Giba. Ficou fácil na retaguarda ali para o Adilson. Nelsinho. Já dentro do campo de ataque do São Paulo. Veja a cobertura corintiana para o jogador. Guiné. Márcio. Chegou, pegou, evitou a saída. Jacinilo ultrapassa a linha. Que divide o gramado. Leva o time do Corinthians. Olha o Dinei. Dinei levando a Adilson. Três jogadores do São Paulo. Márcio. Wilson, mano. Ezequiel. Mano. Se quiser, tem de novo. Tem o Marcelinho. Lá no comando está o Dinei. Lateral Giba está do outro lado. Marcelinho. Boa bola para o Dinei. Tinha condição. Bandeirinha deu. O Bandeirinha ficou pensando e quase, quase não dá o impedimento. Eu achei, veja bem, que o jogador do São Paulo aqui dava condição. Tem uma câmera na linha do impedimento. O impedimento se marca no lançamento. Quando a bola foi erguida, quer ver? Vamos ver. Olha lá. Tinha condição legal, legal de jogo. Legal de jogo. Essa câmera tira qualquer dúvida da tela. Foi essa também a minha total impressão confirmada pela imagem e pela sua posição. O Bandeira, como viu, o centroavante de Dinei completamente livre. O jogador do São Paulo reclamando. Acabou apontando erradamente o impedimento do corintiano. Sempre lembrando que a bola, quando é lançada, é o que vale. E a câmera colocada ali é uma mão com açúcar. Não tem erro. 0 a 0, São Paulo, Corinthians. Lançamento lá do Sidney. De novo a São Paulo. Aí. Sidney. Tenta a vanilha. Melhor para o zagueiro central do Corinthians, Marcelo, ainda o São Paulo. Raí na esquerda. Virou inteligentemente para Nelsinho. Vai sair o cruzamento. Olha o perigo. Bem colocado na quarta zaga, Dinei. Daí para Dinei. Dá para você perceber que todo o time do Corinthians está no seu campo de ataque. O São Paulo. O campo de defesa. O São Paulo é que está no campo de ataque. Vai embora o Corinthians. E a bola não sai não, hein? Sidney. Raí. Pela meia direita. Saiu da marcação do jogador corintiano, que é Márcio. Vai embora Raí pela meia. Nelsinho se posiciona lá. Raí na tabela. Olha o Miller. Vai dar certo para o Miller ainda pela meia esquerda. Colocou à frente. Carimbou o jogador Diba. Lateral para o São Paulo. Futebol Clube cobrar lá pelo lado esquerdo. Elibelton. Miller. Desse lado, tranquilidade para toda a retaguarda corintiana. Permanece zero para o Corinthians, zero para o São Paulo. Doze minutos desse primeiro tempo aqui no Monobi. Dinei. Já não vale mais nada. Já não vale mais nada o árbitro marca a carga do jogador do Corinthians, o Dathena. Não achei absolutamente nada. Achei um lance de disputa normal. Entre o Dinei e o lateral esquerdo, o Adilson, aliás, é essa jogada que o Silinho insiste. Ou Paulo Sérgio, ou Dinei, na velocidade, tentando a lentidão do Adilson. Alguma coisa positiva por aqui. Agora tem um detalhe, hein? O Silinho está esbravejando contra o seu time em campo, que não está rendendo absolutamente aquilo que ele quer. Bom, a gente tem que considerar também o seguinte. O Antônio Carlos está fazendo muita falta para a defesa do São Paulo, para esse miolo. A defesa está muito indecisa e o Corinthians pode perfeitamente se aproximar disso. Se aproveitar disso, perdão. E eu não concordo com o Silinho. Acho que o Corinthians está à vontade no jogo. Está tranquilo na partida. Amarelo para o jogador Cafu da equipe do São Paulo. O único jogador do São Paulo que está pendurado é o jogador Ronaldo, que tem dois cartões. Os jogadores do Corinthians estão totalmente livres de problemas de cartões para essas finais. Daí a cobrança para a equipe corintiana. Olha o Dinei. Foi o Adilson quem tocou a bola pela linha de lado. Arremesso lateral para a representação do Corinthians. Nas proximidades ali da baliza desse canteio. Vai chegando lá o lateral esquerdo, Jacenia. 0 a 0 no Morumbi. Ezequiel. Olha Ezequiel. Na sobra está mais para o jogador do São Paulo, hein? Miller. Já dispara no campo de ataque lá no lado esquerdo. Ele vem alto aqui no comando. Vai correndo Macedo. Raí também. Miller. Aí. Do lado direito está livre o Cafu. Está livre o Cafu. Boa bola para o Cafu. Vai se aproximando da grande área. Cruzamento é perigoso. O Abdo está certo. Guardava o empurrão do Nelsinho quando subia para cabecear. E Lico Imbra. É, o Nelsinho se ajudou um pouco, tomou um pouco de apoio nas costas do jogador do Corinthians. Ele conseguiu cabecear. O Ronaldo pegou. Mas não valia nada. O Abdo já tinha marcado a pauta. Bandeirantes do canal do esporte. Bandeirantes do canal do esporte. Compre um relógio Cosmos e participe da grande promoção Gol na hora certa by Cosmos. Pegue o jogo a zero. Adero, Marcelo. Pois é, tem repórter atrás lá falando até agora, hein? Olha só a representação do Corinthians. Boa tabela. Tentativa do Paulo Sérgio. O árbitro em cima, em cima do lance. Marcou a falta. Falta que favorece a equipe do Corinthians. É praticamente frontal a meta de Zete. Paulo Sérgio na evolução, na progressão da Atena. Velocidade dos atacantes do Corinthians sobre a defesa do São Paulo que marca lentamente. Joarim já apontou bem que a falta do Antônio Carlos é muito grande. Mano da bola também já servido em condição de chutar. Vamos acompanhar a cobrança da falta que favorece a equipe do Corinthians. Leva perigo para Zete. Olha só por cobertura. Zete tocando pela linha de fundo. Escanteio para o Corinthians da Atena. Parece a princípio que foi uma defesa fácil, mas não foi não. O chute do Jacenir buscou o ângulo superior direito da meta de Zete. Que pela sua colocação e também pela sua estatura acabou facilitando a defesa. Jacenir vai bater no escanteio. Vai crescendo a emoção no clássico São Paulo-Corinthians do Morumbi. Mal Paulo Sérgio, mal. Vai tentar se armar São Paulo. 0 a 0 permanece aqui na Bandeirantes. Você está respondendo quem foi o país campeão do mundo futebol feminino. Brasil, Estados Unidos ou Alemanha? Você está ligando aqui para o show do esporte da Rede Bandeirantes. Olha o Miller. Ezequiel. Daí para Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio já passa pela linha aqui. Divide o gramado. Leva o Corinthians para o campo de ataque. Do lado direito tem o Giba. Wilson Mano para a Dinei. Na velocidade. Fechou. Prendeu. Ganha escanteio do lado esquerdo do time do Corinthians. Corinthians começa, começa a zucinar o São Paulo. Vai cobrar o escanteio lateral esquerdo do Jacenir. Quinze minutos desse primeiro tempo. Olha o Jacenir. Olha o Giba na sopa. Bateu para o gol. Passa por toda a extensão. Não é tiro de meta não. Lateral para o São Paulo. Datena, Datena. Parece que a defesa do São Paulo está de Gordini. E o time do Corinthians está de Fórmula Índia aqui no ataque, viu amigo? A velocidade é simplesmente descomunal de um em relação ao outro. Permanece zero São Paulo, zero Corinthians aqui no Monumbi. Falta, falta ali. Juarez, como você viu o jogo, Juarez? Eu acho que a grande diferença é que no time do Corinthians, o meio de campo, hoje, na partida de hoje, todo mundo arma. Mano arma, Márcio arma, executivo. E que é o arma, ainda tem de quebra Marcelinho e Paulo Sérgio. Então o time do Corinthians se completa nesse meio de campo que está ganhando o do São Paulo. Do lado do São Paulo, só esse aí arma. Só Raí. Sidney e Suelho só sabem saber defender. E sobrecarrega o Raí. O perigo da armação do São Paulo é Cafu pelo lado direito ou o Raí. Olha o Raí. Vai chegando o bateu. Raí. Raí. Impressionante. Uma bomba no ângulo superior direito. E o Juarez dizia. O perigo é aí. Raí. Um para o São Paulo. Zero para o Corinthians. Ele, ele. Uma falha de marcação do Corinthians. Uma bobeada. Raí não tinha marcação. Não tinha cobertura. Ele adiantou, adiantou. E acertou, como você disse, Luciano. Uma bomba que não deu para o Ronaldo ver. Raí iguala-se a Guga. Na artilharia do Campeonato Paulista. Esse é o seu décimo oitavo gol. Um gol de decisão. Um gol de craque de Raí. Vale a pena ver de novo. Um a zero para o São Paulo no Morumi. O que o craque faz, Juarez? O desequilíbrio. Ele é o desequilíbrio do meio de campo do São Paulo. Individualmente, nessa temporada, foi um jogador espetacular. E no único momento em que o Corinthians facilitou a marcação. Inclusive, sem opção de jogada, ele bateu. E bateu muito bem para o gol. Olha o Corinthians cobrando falta. Levantamento para a grande área. Vamos ver a sobra para o Giba. Tem muito jogo pela frente. O gol foi marcado aos 17 minutos do primeiro tempo. Raí. Um a zero, Tricolor. Nelcinho. Lutando lá com a ponta direita do Corinthians, Marcelinho. Guinei. É a Bandeirantes mostrando a primeira partida decisiva do Campeonato Paulista. Um a zero, gol marcado por Raí. Torcedor do São Paulo não para no Morumi. E a bola atrasada até Ronaldo, daí para os braços do goleiro Zete. Logo após, você terá recuar nunca, render-se jamais. Jean-Claude Van Damme. Cara a cara, Pavarotti vem aí. Pois não. E esse de Raí foi o gol número 64 do São Paulo no campeonato. Não houve nada, hein? Na bola, legal. Macedo dividiu. Aí o Raí, portanto, dividindo a liderança junto com o Guga. Liderança de artilheiros. Olha o zagueiro corentiano Marcelo. Giba. Wilson Mano, Wilson Mano. Raí. Tudo de primeira. Desce Raí, matou bem no peito. Está jogando uma barbaridade. O Raí, além do gol que fez, vai bater. Bateu para fora. Está desequilibrando o Raí. Bandeirantes, o canal do esporte. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. E não se fala mais nisso. Está caído o Sidney. É isso, Datena. Caído o volante do São Paulo. O Raí com esse gol, 18 gols. Ele chega mais próximo do último artilheiro do São Paulo. Daquele timaço. De 85, foi campeão paulista em cima da portuguesa. 3 a 1 e 2 a 1. O artilheiro daquela época foi o Careca. Com 23 gols marcados. Você confere a marca dos 20 minutos, 14 segundos do primeiro tempo no Morumbi. 1 a 0 para o São Paulo. Gol de Raí. Vai marcar a falta lá do Suélio. Movimentação para o meio de campo do Corinthians. Márcio. De graça, Márcio. O que houve ali? Estava na frente do jogador. Não valeu. Vai repetir a cobrança. Olha só, Dinei. Amortece a representação do São Paulo Futebol Clube. Agora que atrás o Corinthians. Ezequiel. Olha só, Ezequiel. Bela jogada. Belo lance individual. Ninguém dá combate. Grande toque, Marcelinho. Ezequiel. Ezequiel, Marcelinho. Olha o Giba na direita. Seria para ele. Seria para ele. Wilson Mano. Ganha um colorido melhor ainda. O clássico aqui no Morumbi. Do lado esquerdo. Paulo Sérgio. Vai tentar daí. Tem dois na marcação. Tem dois, hein? Fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. Vai o São Paulo Futebol Clube. Cafu. 1 a 0. Raí fez o gol. Macedo. Pegar o Cafu. Do lado esquerdo para Elivelto. São Paulo troca a bola no campo intermediário ofensivo. Vai passar Nelsinho para ser lançado. Elivelto. Miller. Olha o perigo. Olha o perigo. Macedo. Veja o Raí que é mal lançado. O Corinthians precisa tomar cuidado. As deslocações do ataque do São Paulo são constantes, hein? Hein, Elí? Que coisa incrível, hein? O São Paulo joga com muita velocidade. Passes curtos. Mas o Silinho conhece bem. Afinal de contas, essa filosofia ele implantou aqui. Precisa saber o veneno e o antídoto, né, Luciano? Marcelinho. Ezequiel. Mano. Chegaram junto ali com Ezequiel. Não gostou. Ezequiel parou. Prendeu a bola. Dentro do lance individual, Ezequiel. É bom jogador, hein? Na direita para a Giba. O Corinthians fica todinho no campo de ataque. Na direita procurava Dinei. Vem o arremesso lateral. Bandeirantes, o canal do esporte. Linha Chevrolet 92. Chevrolet andando na frente. Olha o arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Permanece 1 a 0. Dinei vai tentar. Tem um 2 São Paulinos. A bola sai a tiro de meta para o tricolor do Moroni. E o que fazer agora, Juarez? O Corinthians sentiu o gol, evidente. Nem poderia ser de uma forma diferente. A torcida até ficou quieta. Está procurando motivo para empurrar de novo o time para frente. E o Corinthians, tanto que faz perder de 1, de 2, de 3. O Corinthians tem que se mandar para o ataque, realmente, para tirar essa diferença. Porque isso absolutamente não lhe convém. E não há marcação ao homem como o Cilinho tinha prometido, não. O meio de campo está solto. Quem pegar, leva. Levou o Vizete. Macedo. Marcelo rebateu. Olha na quarta, zaga Ronaldo. Wilson, mano. Wilson, mano. Limpou. Marcação do São Paulo chegando junto. Paulo Sérgio. Você vê que o jogador do Corinthians pega, já tem um São Paulino ali. Quando o Suélio descia, houve a falta do jogador corinthiano. Falta do Márcio. Pandeirantes, o canal do esporte. Poupança especial Banespa. Lembre-se de você. Deposite já. Banespa. A força da nossa gente. E o Márcio está muito nervoso ali, ele. É, o Juarez disse bem. O time do Corinthians sentiu o impacto do gol. E evidentemente que os nervos, a essa hora, já não estão mais no lugar. O Márcio quis encarar um jogador do São Paulo, mas o árbitro entrou e pacificamente deixou a coisa para lá. Elivelton, Elivelton na ponta esquerda. Boa bola para o Milha. De primeira para o Raí. Outra vez para o Macedo. Seria, seria para o Macedo. Márcio. Olha o lance do Márcio. Deu uma dividida, Elivelton. Falta do lateral direito. O Giba, a defesa do Corinthians, Juarez. Também está facilitando um bocado, hein? É, agora o Sininho tem que achar ruim. Porque está tomando de 1 a 0. Não pode, evidentemente, facilitar. Ainda mais com um ataque rápido e fulminante como é esse do São Paulo, né? Marcando duro. O ataque do São Paulo já é perigoso. Agora, dando de graça, você já viu, né? 25 minutos, 30 segundos. Primeiro tempo, Morumbi. 1 para o São Paulo. Gol de Raí. 0 para o Corinthians. De segunda a sábado, na Faixa Nobre, os melhores eventos esportivos do mundo aqui na Bandeirantes. Olha a cobrança fechadinha, fechadinha. Ronaldo, Ronaldo. Luciano. Oi. Silinho, o gol fora de hora, o time até que estava bem no ataque, né? É, o time estava bem, dominava o jogo, tomou um gol de bobeira. Fazer o que agora? É, ter tranquilidade primeiro. Estão querendo sair atrás de 2 a 1. Primeiro tem que empatar. É aquela história, não tem cesta de 30 pontos. É lógico, não tem como, pô. Tem que botar primeiro os nervos no lugar. Depois buscar o gol de empate, né? Começar o jogo de novo. Fazer uma reciclagem psicológica. Não é fácil, né? Na cabeça, sentar. Fala, moçada. Vamos começar de novo, né? Com seriedade. Ó, ó. Olha o São Paulo. O São Paulo aperta na saída de bola. Fica melhor ali no lateral esquerdo. O Jacenio. Tivemos há poucos instantes o sorteio do Grupo da América do Sul, eliminatórias da Copa do Mundo. Que sufoco que nós passamos na mão do Pelé, hein? Porque caiu o Uruguai na nossa chave. E se a chave fosse só de 4 países, nós teríamos a classificação de 1 só. E convenhamos, Brasil e Uruguai, a coisa ia complicar. Mas, felizmente, tivemos a sorte de ficarmos com a chave de 5, classificam-se 2. Então ficam Brasil, Uruguai, Equador, Bolívia e Venezuela. Se não classificar nessa chave, né, Jorge? Podemos fechar pra balanço, né? É, vamos classificar como sempre classificamos, né? Se Deus quiser. Olha a cobrança do escanteio para o time do Corinthians. 1 a 0, São Paulo. Jacenio bateu bem, bateu bem. E aí, estava valendo sim, tiro de neta. Todo mundo ficou olhando da tena, da tena. Falha de embarcação, mais ou menos como numa feira livre. De repente, no meio da multidão, pinta um cara, rouba o pepino e vai embora. Isso aconteceu com o direito que estava na cara do gol. E até que esse garoto merecia um gol no clássico. Porque o que ele tem jogado não está no gibi, Luciano. Perde uma grande chance o Corinthians. Permanece 1 a 0, São Paulo. É, Leveldo. Maceto está correndo aqui pelo comando. Cortava Guinei. Márcio. Aí. De primeira. Tabela corta, abriu na direita. Vamos ver se o Cafu chega. Chegar, chegou. Mas depois saiu com o bolo e tudo. Arremesso lateral para o time do Corinthians. Marcou, falta. É falta, está certo. O Jacenio acabou derrubando o Cafu. Bateu no Cafu. A falta está bem marcada. E o Ronaldo fazia gestos. Veja bem. Essa câmera mostra claramente que o jogador foi na bola. O jogador de São Paulo saltou. Não houve nada. Não houve nada. Aquela câmera do outro lado mostrou também que quando ele deu o arremesso manual para o São Paulo, a bola tinha batido no jogador do próprio São Paulo. A câmera aqui não tem jeito, companheiro. Aqui não tem jeito. Olha aí. Bateu o Cafu fechado no segundo pau. Está aí tirando, tirando, tirando lá do sofoco o time do Corinthians. Ninguém no campo de ataque. Bandeirantes, o canal do esporte. Hoje, logo após o show do esporte, retroceder nunca em Dercy jamais. É a Bandeirantes colocando para você todos os detalhes na sua tela. Para você acompanhar esse grande clássico, primeiro decisivo do Campeonato Paulista. Para você que está assistindo esse jogo ao vivo, você terá o tape de Flamengo e Botafogo na íntegra. Assim terminar o Corinthians e São Paulo. Para você que está assistindo em tape, no caso São Paulo e Brasília, você já viu o jogo, né? Olha o time do São Paulo com o Elivelto. Miller, Nelsinho, se quiser, fecha o São Paulo com perigo. Olha o Raí, foi lá para a grande área, o cruzamento nas costas do lateral corinthiano. Nelsinho ainda. Ficou o Giba? Não ficou não. O Giba marca firme. Marcelo, daí para o Ronaldo. Rapidamente o Ronaldo acionando no campo de ataque o Dinei. Tem que correr muito o Dinei. Adilson, dali para os braços do goleiro Zé. Sempre com a sua hospitalidade, o Hotel Transamérica em São Paulo, recepcionando vários amigos, personalidades muito importantes, entre elas Toquinho, que está vendo o jogo. Está tomando a sua Antártica ali, né? Um abraço a vocês que acompanham São Paulo e Corinthians. Um certo privilégio no Transamérica, ao vivo, né? Do lado de cá está o Raí. Foi para a bola máximo no carrinho, a sobra da equipe do São Paulo Futebol Clube com o Suélio. Vamos para a marca dos 30. Miller. Tentou o Raí e não estava impedido, não, hein? Eu acho que está na hora de fazer o seguinte. 30 minutos. O Corinthians tomou 1x0. Se tomar 2x0, um abraço, vai complicar para virar o jogo. Então estava na hora de encostar mais um homem no Raí. Já botam uma, não digo uma tranca, botam uma tramela na porta. Já que arrombou, tomou 1x0, cuida mais do Raí, que o jogo fica melhor para o Corinthians. Porque se o Corinthians toma o jogo e fica na mesma batidinha, vai se complicar. Se o Raí está saindo muito pelas beiradas, sai para a direita, sai para a esquerda, manda o homem acompanhar ele, né? Fazer um calorzinho no pescoço dele, chega um pouquinho perto para virar 1x0 só. Aí arruma no vestiário. O arremesso lateral para o time do Corinthians. 1x0, São Paulo. Agora aquele detalhe, o Márcio foi querer colocar a bola entre as pernas do Macedo. Macedo fechou, tomou a bola e tomou a falta. Cobrança para a equipe do Tricolor, tomou no Bila, vai Raí. Uma transmissão da Bandeirantes para você de segunda a sábado, a faixa nobre do esporte. Suelho passou mal, Giba. Lá para o Dinei, Ronaldo parece que patinou e depois voltou-se a tempo, volta-se a tempo para a Zete. Lateralmente para o Nelsinho. 29 graus em São Paulo, 1x0 para o Tricolor, gol de Raí. Márcio. Paulo Sérgio. Leva bem Paulo Sérgio, alguém tem que acompanhar com o Paulo Sérgio, ninguém vai. Agora foi o Dinei, na grande hora da chance, afasta quando o Wilson Mano chegava. Esse canteio é do Corinthians da Atena. É uma das jogadas ensaiadas pelo técnico Silinho, quando o Paulo abre pela ponta, ou sobra para Marcelinho chegar batendo, ou Wilson Mano que vem da direita. Foi para Mano, opção, escanteio batido, Marcelinho com a bola. Olha o Marcelinho, levantou para a grande área dele, presente para a retaguarda do São Paulo. Curitiba, Curitiba ganhando o Paraná por 1x0, indecisão do campeonato curitibano. Cafu. Ezequiel apertava ali, a bola é colocada lateralmente, vai embora, vai embora. Pelo lado direito vai descendo o Cafu, como dizia o Jorentes. Ou é o Raí, ou é o Cafu. Virou Raí. Quando os dois descem juntos, então a coisa complica mais ainda. Atrás o Hélio. Na quarta zaga para a Dilson. Torcida do Corinthians, calada no Morumbi, hein? A Dilson. Está sentindo que o time está sem perspectiva, pelo menos nesse primeiro tempo. Mas é, se duvidar até, porque o torcido do Corinthians, ela acredita sempre. A tática do Corinthians, Luciano, tem que ser essa a tática do Jean-Claude Van Damme aí. Daqui a pouco você vai ler aí. Essa tem que ser a tática. Olha o São Paulo de Calcanhar, afastava lá, Marcelo. O passe de Calcanhar foi do Adilson. Veja como o São Paulo está jogando tranquilo, hein? Recuar nunca, render-se jamais. Essa é a tática do Corinthians. Jean-Claude Van Damme, e do Corinthians. 1 a 0 para o São Paulo, logo após o show do esporte. E a subir lá o Raí, afasta bem de cabeça o Márcio. Ezequiel, puxar o pé do Ezequiel. Aliás, o que esse filme está bochichado, está falado, vou dizer uma coisa para você. Hoje é o dia da gente arrebentar. Já estamos com 17 pontos agora. É brincadeira ou não? É a Bandeirantes alcançando grandes índices. Cada vez a gente tem que agradecer mais a você. Vamos passar um fim de ano muito alegre. O Apto marcou. O Bandeirinha é do lado de Carlos, sendo aqui do nosso lado, que é o Paulo César Max. Você precisa dar uma olhadinha no livro de novo, porque a bola tem que sair inteira. Não adianta ela sair um pedacinho e ele levantar na intuição. A bola tem que sair inteira. O nome do filme é Retroceder Nunca. Agora, recuar também é a mesma coisa, hein? Olha a bola aí. Recuada pelo jogador Ronaldo para os braços dos ex. Vamos caminhando para o final desse primeiro tempo. Já estamos com 33 minutos e 30 segundos. São Paulo não tem pressa. Ganha por 1 a 0 o gol de Raí. Torcida do Corinthians precisa tomar uma injeção, porque ela está calada no Morumbi. Impressionante. 3 a 4 do Morumbi pertence ao Corinthians. É a que a torcida não esperava de maneira nenhuma esse gol. Olha o nível do espetacular Ronaldo! Um sem pulo venenoso, venenoso. Quase sai o segundo do São Paulo. Olha ele. Ele pegou bem, Luciano, sem pulo. A bola saiu até com efeito. E o Ronaldo está bravíssimo com a defesa do Corinthians, que está permitindo finalizações desse tipo. Olha, cobrança desse cantanho para o São Paulo. Calimbar ali o jogador do Corinthians. A bola sai em arremesso lateral para o tricolor do Morumbi. Um lance como esse vale um título, hein? Porque ele pegou um sem pulo, sem ângulo, em diagonal. E o Ronaldo fez uma defesa extraordinária. Deu esse canteio. Tem que guardar ali os 10 passos. O árbitro mandou repetir a jogada, porque o Marcelinho estava colocado erradamente. Fechadinho lá no segundo pau. Ronaldo, Ronaldo. Bela presença do goleiro corinthiano. Ele insiste nessa jogada aí com o Dinei, viu? Melhor para o Ronaldo do São Paulo. Bandeirantes, o canal do esporte. Acomenda esta noite, dívida de sangue, na estreia do Festival Fim de Ano. Vai para o arremesso lateral, Diva. Dinei. Tem dois jogadores do São Paulo na marcação. Saiu do primeiro. Fez o cruzamento. Zé ficou no meio do caminho. Do lado esquerdo não tinha ninguém. Ó o Macedo, rapaz. Acertou a vida do Corinthians. Puxaram o pé do Paulo. É, o detalhe a respeito do Macedo é que ele comeu um sanduíche estragado durante a semana. Teve um problema de diarreia, né? E com os três... Na intermediária, campo ofensivo. Lá vai o Wilson Mano. Ele dá sorte, hein? Bateu a bola na... Opa! Bateu na barreira e o Zé te pegou. Adivinha se o cara que vendeu o sanduíche para o Macedo, para que time ele torcia? Né? Agora, vamos economizar. Mas na semana da decisão, começo a abrir, dá o tempo, né? 1 a 0 para o São Paulo. Logo após o show do esporte, você tem Jean-Claude Van Damme. Retroceder nunca, render-se jamais. E depois, Marília Gabi Gabriela e Luciano Pavarotti, que dia 11 estará em São Paulo para uma única apresentação. E ele dorme com 10 travesseiros de pena de pato. Coisa incrível. Pelo jeito, ele mata o pato para fazer o travesseiro também. Está aí a equipe, gosta de cozinhar de madrugada. Aliás, todo bom cidadão gosta de cozinhar, principalmente de madrugada. Honra aí! Macedo. Corta bem colocado na quarta zaga, Ronaldo. Sai mal, sai mal, bola mal passada, Cafu. Estão dando muita colher de chá para o ataque do São Paulo, hein? Macedo de calcanhar para o Miller. Na ponta esquerda saiu o cruzamento. É bom, é bom. O Bandeira já marcava a posição irregular lá dentro do Cafu. É, ele marcou do Cafu, realmente, porque o Macedo vinha vindo de trás e ele não estava em posição ilegal. Ilegal o problema, Juarez, amigos, Luciano. O Corinthians não está jogando bem. Está dando muita chance, muito espaço para o São Paulo trabalhar. Falta. Vai cobrar rapidamente o lateral esquerdo do Corintiano. Ezequiel está reclamando ali de quem? Paulo Sérgio. Vai embora o ponteiro do Corintiano. Ezequiel. Olha quem se meteu. Vai, Ezequiel. Está pedindo para alguém entrar pela meia. Marcelinho. Ezequiel ficou de frente para o lance e acabou perdendo. Tinha um buraco na retaguarda do São Paulo. Os jogadores do Corinthians não souberam se mexer sem bola. Macedo. Milha. Elivelto para a equipe do São Paulo evita a marcação de mano. Já recebi a falta marcada pelo árbitro da partida. Soroscar Roberto Gordoi. Bandeirantes, o canal do esporte. VASP, a melhor distância entre dois pontos. Qual o país campeão do mundo do futebol feminino, hein? Futebol feminino. Brasil, Alemanha ou Estados Unidos? Essa é a pergunta que está no ar. Tem um presente todo especial para você de Miami, da Carol Shop. Campeonato que terminou recentemente na China. Brasil, Estados Unidos ou Alemanha? Sidney. O gol do São Paulo, o gol de Raí. vai embora, Cafu. Vira Sidney. Olha a tranquilidade do São Paulo tocando bola no campo corintiano. Mais para o Marcelo que errou. Giba. Ginei. Não consegue passar pelo terceiro São Paulino. Miller. Vai na disparada Miller. A cobertura é feita pelo quarto zagueiro do Corinthians. Ginei. Marcelo, de segunda a sábado, a faixa nobre do esporte para você. Das oito às dez. Campeonato espanhol, campeonato português, campeonato inglês. Vai dar a falta para o Corinthians, hein? A sua frente da Atena. Foi uma falta clara do Cafu. Ele esperou a sequência do lance para dar a vantagem. Falta apontada, já cedir perto da bola. É cruzamento contra a grande era do São Paulo. E com perigo de gol, Luciano. Depois de muito tempo, acorda a torcida do Corinthians aqui no Morumbi. 1 a 0. Parece que ela pressentiu que é um bom momento. Zete. Sai espalmando, Zete. Olha só o Márcio. Olha só o Márcio. Wilson Mano chega um pouquinho tarde. Miller. Se dominar a frente do Guiné. E vai complicar para a equipe do Corinthians. Boa bola para o Macedo. Entre dois corintianos, era o último homem da zaga do Corinthians. Era o último homem da zaga do Corinthians, Marcelo. Márcio. Ezequiel. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. 1 a 0 para o São Paulo. Ezequiel disparou. Guiné. Do lado esquerdo para Paulo Sérgio. Levou dois. Bandeirantes, o canal do esporte. Compre um relógio Cosmos e participe da grande promoção Gol na hora certa by Cosmos. Da cobra da falta para Paulo Sérgio. De esportes da rede de esportes da rede Bandeirantes. Metade do São Paulo, metade do Corinthians. Bola recuada para o Ronaldo. Foi um grande jogo, né? O jogo ficou um pouco mais livre, considerando que é um jogo decisivo, né? Mas a partida é evidente que não está decidida, né? 43 minutos e 30 segundos nesse primeiro tempo no Morumbi. 1 a 0. São Paulo, gol de Raí. Vamos ter campeonato português, você já viu. Vamos ter que jogão do campeonato norte-americano de futebol, hein? Os Raiders enfrentando o Buffalo Bills. Tudo isso na faixa nobre do esporte para você. De segunda a sexta, o esporte total às 12h30. O dia a dia das 8h às 10h. Sempre com muitas informações, reportagens, curiosidades. Veja do lado direito, lá o Marcelinho. O torcedor do São Paulo quer que o juiz termine esse primeiro tempo. 45. Dinei. Deu uma falta em cima dele ali. Vai cobrar Dinei. Há tempo ainda, há tempo ainda. Mano. Pra quem? Prozete. Logo após o show do esporte. Retroceder nunca, render-se jamais. Jean-Claude Van Damme. Devolve Zets. Marcelo. Márcio passa pelo Raí, mas não passa pela marcação ali do Sidney. Da direita pro Cafu, resta saber se não vai, não deu. Bola para o time do Corinthians. Tempo regulamentar esgotado aqui no Morumbi. Nesse intervalo, pelo menos, o torcedor do São Paulo fica mais tranquilo com esse 1x0. E o torcedor corintiano precisa buscar alguma motivação pro segundo tempo, né? O time precisa ajudar. Quando há uma falta, uma grande jogada, a galera se levanta, né? Acho que tem que cuidar um pouco do Raí e toda vez que descer o Cafu, meter um homem nas costas dele aqui. Terminou o primeiro tempo no Morumbi. Rapidamente nós estamos com o Datena e ele. Aproveitar pra chegar rapidinho aqui no jogador de Ney. O time começou bem, mas tomou um gol fora de hora, né, amigo? Fica difícil. É verdade, né, Datena? Mas com o gol logo no início fica difícil. E agora a defesa do São Paulo ainda tá dando brecha, né? Tá dando, tá marcando em cima, tá marcando em certo. Bom, eu vou trazer a palavra do goleiro. 0-0 São Paulo na frente, gol de Raí. É, e vai jogar com dois volantes, Cidinho, que são bons. Um é ótimo na marcação, o Ezequiel. O outro muito bom na marcação, que é o Mano, mas que também sai pra jogar. Mas não... Vamos ver se a camisa é boa, se ela não encolhe essa camisa que tem aí de um lado o Corinthians, do outro lado o São Paulo. É um bom teste pros nossos aí. Começa! Começa o segundo tempo no Morumbi. 1-0 o placar do primeiro no Corinthians. Alteração do Tupanzinho no lugar do Márcio. No São Paulo os mesmos jogadores. Certo, seu Eli Coimbra? Certo, o Telenão mudou, gostou do desempenho do time. Tá ganhando 1-0 e não se mexe. Não se mexe. Não tá bom. Cobrasse de falta pra equipe do São Paulo, o Futebol Clube. Vamos ver se a torcida do Corinthians, que hoje... É a terceira, quarta vez que eu tô me referindo. É isso que eu nunca vi uma torcida tão calada como hoje do Corinthians. E olha o São Paulo. Ezequiel. Tupanzinho desce pela meia direita. O Tupanzinho dá sorte contra o time. Opa! Uma falta em cima do Dinei, que podia sair cartão ali, ali. Podia sim, realmente a falta existiu no Dinei. Foi até antes da bola chegar no jogador do Corinthians. Ela foi cometida sem a bola. E daí o Wilson Mano treina muito lá. Vamos ver se ele consegue. E acorda a massa corintiana no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Acordou mesmo. Lá vai... Já semir, que bateu uma falta muito bem cobrada no primeiro tempo. Vem lá também o Giba. Por cobertura, Zete bem colocado. Zete bem colocado. Contar uma curiosidade pra você. Quando o Giba jogava na União São João de Araras, ele foi artilheiro daquela divisão com 12 gols comando falta. Como lateral. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. É uma transmissão da Banda Netos pra você mostrando direto do Morumbi, São Paulo e Corinthians. Davi ao São Paulo. Mano. Mano vai jogar esse segundo tempo mais aqui atrás, hein. Dinei cai do lado esquerdo, Tupanzinho tenta auxiliar ali a representação corintiana. Tá aí Tupan. Paulo Sérgio. O árbitro Oscar marcou a falta ali. Falta do Raim, a falta não tem discussão. Aconteceu. E agora você perguntava da massa corintiana, ela tá aí. Vai sair cruzamento lá pra grande área. Olha o Dinei. Chegando a sobra, Giba. Nelsinho melhor ali. Giba tomou. Dinei. Olha só. Passou pelo Ronaldo. Falta do Ronaldo nele. Tá aí, Luciano. Você vai ver na repetição. O Ronaldo pegou na bola. Mas eu acho que ele fez a falta. A intenção dele era a bola. Mas ele acabou atingindo o jogador Dinei. É, pegou sim. Olha a cobrança de falta para a equipe do Corinthians. O torcedor do Corinthians acredita no Morumbi. Pegou, pegou mesmo. Perto do... Da linha de fundo, perto da linha de entrada da grande área. Grande momento. Começa a chover no Morumbi. Vai ficar escorregadio ali. Nossa senhora, coisa brava. Na boca do gol. Zete! Pega bem o goleiro do São Paulo. Veja na repetição. Toque de cabeça e o Zete bem colocado. Gramado. Ainda não está escorregadio. Mas quando começa essa chuvinha. Vai e vem, vai e vem. Tem momentos que ela chega a assustar. Na faixa nobre do esporte. Das oito às dez da noite. Os maiores espetáculos do mundo para você. Campeonato português nessa segunda-feira. Quarta-feira, o Campeonato Norte-Americano de Futebol. Raiders enfrentando o Buffalo Bills. Tudo às oito da noite. Devolução para o Giba. Vai Dinei. Levou a marcação do Ronaldo. Vai para a grande área, Dinei. Ronaldo põe pela linha de fundo. Escanteio para o Corinthians. E o Dinei está pedindo para o torcedor do Corinthians acreditar no seu time. Olha lá. O juiz está dizendo e realmente isso aconteceu. A bola bateu por último no jogador do Corinthians. É só tiro de meta. E a torcida cresce no Morumbi. Foi escanteio. Escanteio claro. Olha lá. Olha lá. O Ronaldo chutou a bola pela linha de fundo. E os gaviões já incendiaram de novo o Morumbi. Por isso que eu digo que esse negócio de usar o recurso da televisão é uma coisa que deveria. Prevalecer. Porque ficar na cara. São erros cometidos. Porque o olhar humano, por mais rápido que seja, às vezes você tem a visão encoberta. E as câmaras estão colocadas. Posições altamente privilegiadas. E a gente fala a primeira impressão. A impressão que você tem na hora que vê. E outro detalhe. Isso vai irritando o jogador que participa do lance. O erro aqui. O juiz está atuando bem. Ele está tendo pequenos erros. Mas pequenos erros claros como o espectador vem em casa. E o São Mano de cabeça afasta na zaga Ronaldo. Morintas vem com tudo para cima do São Paulo. Nesse segundo tempo vai perdendo por um a zero. Gol de Raí. Olha o lateral esquerdo do Corinthians. Lá vai Dinei. Dinei está se mexendo. Caindo. Hora na direita. Hora na esquerda. Tupanzinho marca o Bandeira. Que impedimento do Tupan. Marca o Bandeira do lado de cá. Impedimento de Tupanzinho. Bandeirantes. Ah, estava bem. Essa câmera também não... É, não é fácil não. Bandeirantes o canal do esporte. Antártica a melhor cerveja do Brasil. E não se fala mais nisso. 1 a 0 São Paulo. Gol de Raí. Olha o Macedo. Olha o Macedo. Ficou no terreno a falta marcada pelo árbitro Oscar Roberto Godoy. Logo após o show do esporte. Retroceder nunca. Render-se jamais. Jean-Claude Van Damme. Cartão amarelo da Atena. Merecido para o Paulo Sérgio. Ponto esquerdo do Corinthians. Tomara que... Ou seja, o ânimo do time do Corinthians no segundo tempo. O desespero, né, do jogador Paulo Sérgio. Ele reclamou demasiadamente. Mereceu o cartãozinho amarelo. E como diz o Mário Sérgio, o desespero é o caminho mais longo para se chegar ao gol. Luciano. Olha só. Afastou ali o Marcelo. Voltou a São Paulo. Aí desceu com perigo. Boa bola. Para o Miller. Marcelo foi pela linha de fundo. Quase, quase. Elia Júnior. É, depois desse escanteio a gente fala, né, Luciano. Foi escanteio ou não? Não pode falar. Não deu escanteio não. Não deu não? Então vamos repassar os campeonatos regionais, Luciano. O campeonato goiano. O Goiás está ganhando de 1 a 0 e pode ser campeão goiano. Vence o Goiatuba por 1 a 0. O Curitiba vence o Paraná Clube por 1 a 0. O Paraná precisava vencer. O campeonato gaúcho. Inter 0. O Grêmio 0. O resultado que se permanecer pode dar o título gaúcho ao Inter. Daqui a pouquinho damos os outros. Vai embora o Corinthians. Vai embora o Corinthians. Lateral esquerdo do Jaceniro. E agora chove forte aqui, hein. Jaceniro tem Dinei. Dinei. O cruzamento é bom para o Tupan. Nelsinho cortou. Olha a sobra do Wilson Mano. Nelsinho, Nelsinho. 1 para o São Paulo. 0 para o Corinthians. Chove forte no Morumi. Essa chuva vai deixar o gramado escorregadinho, hein. Olha o toque de cabeça do Miller. Guinei. Vai embora o time do Corinthians. Está direito o Marcelinho. Alguém precisa se mandar aqui pela ponta. Está aí o Marcelinho. Vai passar por ele o Giba. Vai passar por ele o Giba. Marcelinho levou três jogadores do São Paulo. Boa bola para o Tupan. Bem colocado ali. E afasta a Dilson para o time do Tricolor do Morumi. Esse barulho que você ouve, Luciano. É a chuva no microfone que está atrás do gol, viu. Vai para o arremesso lateral, Giba. Dinei. Nelsinho acabou sendo empurrado. Arremesso. Não, é falta, é falta, é falta. Marca o árbitro. Bandeirantes, o canal do esporte. Quando os torcedores que estão no anel superior resolvem pular o tempo todo, está aqui balança. Balança mesmo. Dinei. Olha só o ponteiro do Corinthians, Marcelinho. Cruzou no segundo pau para o Manuzete. Bem, Zete. Falta em cima do goleiro do São Paulo. Hoje no Caracara Amarilha, Gabi e Gabriel. Dia 11, numa exibição única, é no Estádio Municipal do Pacaemun, em São Paulo. Bavarotti que gritou gol na Copa do Mundo no nosso apito final para o nosso querido José Luiz da Atena, né, da Atena? Verdade, numa bela matéria em que nós encerramos em fusão. Ele gritando gol e você também, né. Você ganhou de longe, agora não sei se na ópera quem é que dá, viu, não sei. Tá bom. Favarotti gosta de futebol e corridas de cavalo. É mesmo? Sabe tudo, sabe tudo. Sabe tudo, é? Olha o sol. Hoje também em São Paulo está uma festa. Sobe, faz sol. Tudo ao mesmo tempo. Giba. Lançamento para o Dinei. Fez ali o pivô. Tupan. Dinei. Olha o Dinei. Tentou invadir. Nelsinho Prazete. Aperta o Corinthians ali. É, o Corinthians já está melhor contra o Pant. Tem uma outra movimentação de ataque. Os espaços estão sendo criados. A bola sai mais rápido. O Corinthians pode chegar e pode até empatar o jogo, hein. Marcelo de cabeça, Wilson Mano, daí pra Ezequiel. 1x0 pro time do São Paulo, igual marcado por Raí. O Senna Banderantes acompanha as decisões com muito mais emoção. Com mais detalhes. Com a equipe de esportes do Brasil. Olha o Dinei. Escanteio para o Corinthians. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura a Juarez. É, e o que está brigando com a defesa do São Paulo, esse centro a volta de Dinei, é um exemplo para os outros atacantes do Corinthians, realmente. Olha o escanteio batido na boca do gol. Salva a Miller. Olha o bate e rebate. Dinei. Dinei. Com o pé direito, salvo o São Paulo. O Corinthians chega lá, Eli. Com um pouco de sorte, aliás, com muita sorte, Zete, no lance. Tirando com o pé. Falta no Diba. Falta no Diba. Opressão danada, danada, danada em cima do São Paulo. O Corinthians quer o gol de empate no Morumbi. 1 a 0, gol marcado por Raí no primeiro tempo. Olha só a cobrança de falta para o time do Corinthians. É mais do que perigosa. No segundo pau, subiu Raí e cortou. Tupanzinho. Olha o Tupan. Não evita. Bandeirantes, o canal do esporte. O Pansa Especial Banespa. Lembre-se de você. Deposite já. Banespa. A força da nossa gente. Olha o São Paulo. Olha o São Paulo. Pintou o segundo. Pintou o segundo. Penalidade máxima para o São Paulo. O Corinthians, o Corinthians batalhava, batalhava, batalhava. O São Paulo desceu. Macedo derrubada. Penalte para o São Paulo da Tena. Diria você que a precisão desse ataque, na verdade um contra-ataque da equipe do São Paulo, foi cirúrgica. A jogada saiu limpa. Bola rolada para o Macedo, que me parece não tem mais condição de jogo. O Ronaldo também não tinha outra alternativa a não ser fazer o penal. O pênalti foi claro, o pênalti foi absoluto e cristalino. Está aí a oportunidade para o segundo gol, que pode ser talvez fatal as pretensões do Corinthians no jogo. Se Macedo não puder continuar, já está no aquecimento o jogador baiano. E atenção, Rede Bandeirantes e todo o Brasil para a renda deste jogo. 369 milhões, 297 mil cruzeiros. Público pagante, 102 mil 821. Não pagaram o ingresso, 1.187 pessoas. Dando um público total de 104 mil 0,08 espectadores, Luciano. Que momento sublime do clássico São Paulo-Corinthians no Morumbi. O Corinthians batalhava, patia na porta. O Corinthians tentava a marcação do seu gol de empate. Zete fez duas grandes defesas. O São Paulo desceu, sofreu o pênalti. Lá vai Raí, só falta o Ronaldo defender. Está lá o Giz apitando, autorizando. Vai bater Raí, um para o São Paulo, zero para o Corinthians. Raí, Ronaldo, Ronaldo, Raí. Gol! Raí! Assume a liderança da artilharia do campeonato. Se transforma no artilheiro. Dois para o São Paulo, zero para o Corinthians. Bateu rasante. Categoria, categoria da Atena. Não havia chance nenhuma para que o Camisa 1, Ronaldo, fizesse a defesa. Agora linda foi a expressão de alegria de Raí, dando um soco no ar para a torcida do São Paulo. Na expressão mais pura do que representa o futebol. São Paulo na frente, Corinthians em situação dificílima aqui do Morumbi. E aí, Jorês, como é que é o futebol, não? O Corinthians fez o que tinha que fazer. O Cilinho mexeu como tinha que mexer. O time se lançou para o ataque para ver se buscava o empate até 15 minutos. não conseguiu, num contra-ataque, fez o pênalti, tomou o gol. Acho muito complicada a vida do Corinthians agora nessa partida. E se tratando do Corinthians, que a sua torcida, que são jogadores, tudo é possível. Mas até o arco-íris saiu ali. Só se por um milagre da natureza ele saísse vermelho, preto e branco. Aí seria demais, né? Mas eu acho agora a situação do Corinthians complicada. Se o gol não sair nos próximos 10 minutos, é complicado. Na marca dos 15 minutos do segundo tempo, tá aí a equipe do Corinthians. Paulo Sérgio desceu na linha de fundo. Escanteio para a equipe do Corinthians cobrar lado, lado esquerdo. Dois para o São Paulo, numa decisão memorável no Morumbi. Zero Corinthians. Bateu para o Sérgio. Dinei. Bola para fora. Bandeirantes, o canal do esporte. Hoje, logo após o show do esporte, retroceder nunca, render-se jamais. Veja a festa que faz o torcedor do São Paulo na arquibancada superior do Morumbi. Logo após o show do esporte, retroceder nunca, render-se jamais. Mais Jean-Claude Van Damme. E depois, Marília Gabi Gabriela. E Luciano Pavarotti. Olha o Raí. Dono da festa até agora. 2x0 para o São Paulo, dois dele. Boa bola toqueda para Cafu. Na grande hora, está o milha pedindo. Prefere o escanteio, Cafu. Prefere o escanteio. A faixa nobre do esporte de segunda a sábado, das 8h às 10h. Você tem o melhor futebol do mundo. Os campeonatos da Espanha, Portugal, Inglaterra, campeonato carioca, campeonato paulista. Tudo na faixa nobre, na cobrança do escanteio. O Raí. Mais um dele. Raí para o São Paulo. De cabeça no canto esquerdo de Ronaldo. São Paulo, 3, 4 em 0. Raí, Raí, Raí da Atena. Apenas aproveitando aquela figura de estilo que o Juarez colocou no seu comentário de intervalo de jogo. O índice de aproveitamento do São Paulo e do Raí é uma coisa fantástica. Este foi o segundo ataque com bola terminando em gol do São Paulo. No segundo ataque, dois ataques no segundo tempo, dois gols do São Paulo. Lá vai o Corinthians. O Wilson Mano está aí descendo o pau no Sérgio. Bateu para fora. Escanteio deu falta ali. Não, ele deu escanteio, Luciano. E o São Paulo vai quebrar numa espita. Ele não ganhava do Corinthians desde 88. Desde o dia 4 de setembro de 88. Foi a última vez que o São Paulo ganhou do Corinthians. Olha, cobrança do escanteio para o time do Corinthians. Tentou ali, Ezequiel. Mais um escanteio para o alvinegro. Três para o São Paulo. Zero para o Corinthians. Três gols de Raí. Ezequiel. E vai embora o São Paulo, hein? Tentativa do Elivelto. Falta em cima do Elivelto. Bandeirantes do canal do esporte. Informação, cultura e lazer. Dia a dia. Amanhã, oito da manhã. O Elivelto. Na marca dos 20 minutos do segundo tempo. Três São Paulo. Zero Corinthians. Tupã. Marcelinho ficou. Volta para Ezequiel bater. Virou o lateral esquerdo o Jacenia. Olha o Ezequiel na marca dos 20 minutos. Tupã, Ezequiel. Falta no Miller. São Paulo deslancha, hein, Juarez? É, o São Paulo está muito à vontade do jogo. A modificação que o Sininho fez, no meu entendimento, acertadamente para arriscar. Arriscou quando tinha que fazer. Não fez. E aí abriu a porteira lá atrás. Tomou mais dois gols. Acho que a sorte do jogo está absolutamente decidida. Só um milagre. Milagre acontece só de vez em quando. E o Corinthians tem que tentar diminuir a diferença para não se estabelecer uma goleada do São Paulo sobre o Corinthians. O que seria, por ânimo dos jogadores, para a decisão, catastrófica, né? Mais uma falta. Vai sair cartão vermelho. Cartão vermelho, Eli. Cartão vermelho para Dinei, que deu um carrinho por trás. Um carrinho perigoso no jogador Suelho. O árbitro entendeu que era uma jogada violenta e acabou mostrando o cartão vermelho. O Dinei realmente estava nervoso. Ele estava sentindo que o São Paulo ia tocar a bola e agora fica pior ainda sem ele. Porque com um jogador a menos, a tática do São Paulo vai ter que tocar a bola mesmo. E aí vai ficar difícil. O Dinei estava com a cabeça quente e ele que foi o jogador mais esforçado do time do Corinthians aqui no ataque. Tanto no primeiro, como no segundo tempo, até tomar o terceiro gol. E muitos corintianos vão deixando o Morumbi na marca dos 22 minutos do segundo tempo. Coisa raríssima de acontecer. No anel superior, muita movimentação, gente indo embora. É, o Dinei é um jogador jovem ainda, com apenas 20 anos, brioso. Sentiu demais o jogo, né? Batalhou, batalhou, o gol não saiu. Tomou um, tomou dois, tomou três. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Aí esquertou a cabeça, foi expulso. E o Corinthians realmente, a essa altura do jogo, é o time presa do melhor futebol do São Paulo e presa dos seus próprios nervos, né? O Corinthians com 10. Você está ligando para o show do esporte, dizendo qual foi o país campeão do primeiro mundial. Futebol feminino disputado na China. Brasil, Estados Unidos ou Alemanha? Você está concorrendo a um prêmio da Carol Shoppe, direto de Miami. Paulo Sérgio, 3 a 0 São Paulo. Na grande área, ninguém. Nelsinho. Muita gente abandonando o anel superior do lado do Corinthians. Três gols de Raí. Um de fora da grande área, outro cobrando o pênalti e outro de cabeça. Ronaldo. Suelio. E foi na direita. Raí. Olha o lançamento para a grande área, para a milha. Macedo, se quiser, do lado de lá. Pintou mais um com o Cafu. A bola passou pelo Cafu. Jacenia. E a falta marcada pelo árbitro Oscar Roberto Godói. Amanhã, oito da noite, Torriense Sporting, de Lisboa. Terça-feira, Real Madrid, Real Sociedad. É a faixa nobre. É a faixa nobre. Quarta-feira, o futebol americano, Raiders e Búfalo. Quinta-feira é Ouro Brasil e a semana americana. Sexta-feira, teremos basquetebol profissional norte-americano para você. 3 a 0, São Paulo, no Morovi. Paulo Cerques. Tupzinho. Arriscou de fora Tupan. Zé, que bem colocado. Bandeirantes, o canal do esporte. Vaspe, a melhor distância entre dois pontos. Olha o milha. Ganha o milha, vai sozinho, olha o milha. Tentou, puxou de um lado, vai para a grande área, puxou do outro. Boa bola, Elivelto, pega errado. Pega errado, Elivelto. Coelho. Cafô. Corinthians com 10 jogadores, São Paulo com 11. Raí. Toca a bola com tranquilidade, time do São Paulo. Vira Raí para Sidney. De primeira milha para Macedo. Bom lance para Macedo. Recuperação do Paulo Sérgio. Ajuda aí para Tupanzinho. Marcelinho. Se quiser do lado esquerdo para Paulo Sérgio. E o que pode acontecer, porque é muito cedo ainda, para o São Paulo tocar a bola do jeito que está tocando, no seguinte sentido. Nós estamos com 25 minutos de jogo, faltam 20. É aquele considerado olé, toca para cá, toca para lá, que o São Paulo realmente é superior na partida. Pode ocorrer do jogador do Corinthians dividir uma bola, dá outro pontapé, é outro jogador expulso. E aí o jogo pode descambar para um lado que absolutamente não interessa. Miller. Sou Helio vai virar do lado direito. São Paulo 3 a 0 em cima do Corinthians. Está lá o Adilson. Saiu com o boleto no arremesso lateral para o time do Corinthians. A expulsão do Dinei tirou do Corinthians qualquer possibilidade e reação, né? Está faltando um homem lá dentro da grande área. Jacenia. Olha o Paulo. Tentou com o Marcelinho, ganhou o Marcelinho. Pênalti. Penalidade máxima da árbitro a favor do Corinthians. Olha que tem futebol, ele. Tem futebol e foi pênalti mesmo, hein? Eu achei que foi. O jogador Suelho puxou o pé do jogador Marcelinho quando ele driblou. O Suelho levantou os braços para o juiz. Nem reclamou com o juiz, o que vale dizer que a arbitragem está certa. Wilson Mano na cobreça do penal. E aí que está a hora da expulsão do Dinei, está vendo? 3, São Paulo, 0, Corinthians. Wilson Mano para o time do Corinthians. Vai tentar converter. Zete no gol. Wilson Mano, Zete. Wilson Mano na trave. Wilson Mano perdeu. Tupanzinho não faz o Corinthians. É, o Nelsinho veio sorrir com o Zete. Hoje, realmente, a coisa está para o lado do Zete e do Raim. Todo mundo abraça o Zete. O Zete sorrindo, sorrindo. É porque as coisas estão dando todas certas para o São Paulo. Para o Raim na frente e para o Zete atrás. Não é positivamente o dia do Corinthians. Na trave com o goleiro no outro lado, Jorge. Isso que eu ia falar. O Zete estava ajoelhado no canto do lado direito dele, Zete. E a bola bateu na trave do lado esquerdo do outro lado. Quer dizer, além do que, né, a sorte, né, ou a soma dos fatores e das circunstâncias, que a gente soma a sorte, não está do lado do Corinthians hoje. Evidente que não. Permanece 3 a 0 no Morumbi. E agora, do lado esquerdo, no anel superior, agora o torcedor está indo embora mesmo. É, depois do pênalti, né, o torcedor do Corinthians ainda até o pênalti tinha certa esperança. Mas agora ele já vai indo embora. 3 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Logo após o clássico, você terá, depois do encerramento do show do esporte, um outro show retroceder nunca, render-se jamais. E depois, no cara-cara, Gabi com o Luciano Pavarotti. Wilson, mano. Lá vai, mano. É um batalhador, mano, hein. Sidney. Macedo. Raí. Se manda o milha pela meia-esquerda, vai Raí. Elivelton, Elivelton, chega perto da grande área. Ronaldo, Ronaldo. Bandeirantes do canal do esporte. Compra um relógio, Cosmos, e participe da grande promoção Gol, na hora certa, vai Cosmos. Topan. É não por nada, viu, Luciano? Mas também, por lembrar que ele deve estar assistindo a gente, é telespectador assíduo da TV Bandeirantes. Mas o Neto, em jogos finais, faz uma falta para o Corinthians, que não é brincadeira. Ezequiel. Marcelinho com o lateral direito, o Giba do Corinthians, outra vez Marcelinho. Bola dividida, em cima do ponteiro esquerdo do São Paulo, na marca dos 30 minutos 15 segundos. Segundo tempo, Morumbi, 3 para o São Paulo, 3 de Raí, 0 para o Corinthians. Você está ligando para o show do esporte. Qual foi o país primeiro campeão do futebol feminino? Campeão mundial, né? Brasil, Estados Unidos ou Alemanha? Lembrando que hoje foi sorteado o grupo sul-americano, todos os grupos das eliminatórias da Copa, o Brasil caiu no grupo junto de Uruguai, Equador, Bolívia e Venezuela, mas classificam-se dois. Grupo da Argentina tem Paraguai, Peru e Colômbia, classifica-se um. Pauleira, hein? Ezequiel. Vai tocando a bola, abrindo lateralmente para a chegada de Jaceniro, o Corinthians está realmente perdido agora, 3 a 0, perde o pênalti. Perde o seu centroavante, perde o pênalti, está tomando de 3 a 0. O São Paulo é que parece que resolveu jogar um pouco mais sério, sem querer tocar tanto a bola. Lembre-se que o Tele falou, moçada, vamos voltar ao jogo sério, 3 a 0 está bom demais, não é sempre que acontece com o Clássico. E vamos retomar a seriedade do jogo, o que evidentemente pode dar um novo ritmo até o final. O arremesso lateral para a equipe do Corinthians, no próximo domingo, a grande decisão para você. Vai para o arremesso lateral, Giba. 3 a 0, São Paulo. Bola colocada pela linha de fundo, escanteio para o Corinthians. Marcelinho preparado para a cobrança do escanteio. Fora da grande área, Macedo. O Miller está no campo de ataque, desce Raí pela direita, vai Macedo. Vai embora sem a bola o jogador Raí. Autor dos 3 gols. Seria para o Miller. Cortou parcialmente Marcelo, recuperação de Elivelto. Raí vai para a meia direita, cruzamento é para ele. E a bola recuada ali para o Ronaldo. Para você que está assistindo ao vivo essa partida, logo após Flamengo e Botafogo, direto do Maracanã, o tape na íntegra. Para você que já assistiu Flamengo e Botafogo, evidentemente, você está vendo o tape agora de Corinthians e São Paulo. Logo após o encerramento do show do esporte, retroceder, nunca render-se jamais. Jean-Claude Van Damme. Olha o lateral, esquenta o Nelsinho aqui. Miller. Paulo Sérgio. Tupã. Vai para Paulo Sérgio. Fica difícil, o Burintas tem um jogador a menos. Ezequiel. Vai embora, Ezequiel, passando por quatro jogadores do São Paulo. Guinei. Dá uma marcação de Macedo. Tupã. Tupã. Falta do Corinthians, sim. Né, Eli? A falta foi clara a favor do Corinthians. Só que essa é de muito longe, hein, Luciano. Para chutar daí, fazer gol, precisa muita força. Bandeirantes, o canal do esporte. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. E não se fala mais nisso. E estão por ali o Giba. E o Jarete, que já foi até o primeiro batendo falta. E é verdade, o Giba pega bem na bola. O Mano e o Jacenir. Acho que vai bater o Giba. Passou o Jacenir. Olha o tiro passando, perigoso. Bateu o Giba. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Bandeirantes, o canal do esporte. Linha Girle, 90 e... Na faixa nobre do esporte, das 8 às 10 da noite, você tem o campeonato português. Na terça-feira, o campeonato espanhol. Na quarta-feira, o campeonato norte-americano de futebol profissional. Com o Raiders enfrentando os Buffalo Bills. Rinaldo, Rinaldo vai entrar no São Paulo. Número 16. Vai sair o Sidney, né? Eu acho que é o número 8, Luciano. Acho que é o 8 que vai sair. O Suélio. Suélio. 3 para o São Paulo, 3 de raiz, 0 para o Corinthians. Suélio. O São Paulo quer mais, é que o tempo passe. E como é que fica a situação do campeonato? O São Paulo joga por um empatezinho. Corinthians por duas vitórias. Vitória do tempo normal e também na prorrogação. É, vai ter que ganhar duplamente, né? É isso aí. Que convenhamos, a tarefa difícil, mas também não é impossível. Agora o Dinei está fora, né? Ou não? Está fora o Dinei. Está fora, foi expulso. Está fora do último jogo. Está fora da final. O Antônio Carlos é quem volta do São Paulo. Ele que foi expulso na partida contra o Palmeiras. É, o negócio do Antônio Carlos é o seguinte. O São Paulo está querendo adiar o julgamento, evidentemente, para o Antônio Carlos poder jogar. Porque como foi a segunda expulsão dele, ele pode pegar de dois a quatro jogos. Então, se conseguir adiar ou transformar em multa, o Antônio Carlos poderá jogar a final. Senão, o julgamento está marcado para amanhã. Dupazinho. 3 a 0, São Paulo. Já bola muito. A forma de jogar de um time. Não só pelo resultado numérico. O Corinthians já estava perdendo quando o Dinei foi expulso. Mas pior que isso. Além de estar inferiorizado no marcador, perdeu completamente a sua capacidade de punch, de atacar. Quer dizer, o Corinthians ficou aí em jogadores que correm, briosamente em campo, mas não tem a mínima possibilidade de ataque. A característica dos jogadores que estão no campo não são característica dos jogadores finalizadores, de jogar dentro da área, de trombar dentro da área. 3, São Paulo, 0, Corinthians. No próximo domingo, então, o Corinthians precisa da vitória nos 90 minutos. Precisa da vitória na prorrogação para ser o campeão paulista. Para o São Paulo, basta um empate nos 90 minutos. Caso perca nos 90 minutos, basta um empate na prorrogação. Quer dizer, São Paulo está com a mão na taça, né? Por isso que eu disse que quem ganhasse o jogo de hoje seria praticamente o campeão paulista. Evidente que ninguém está aqui para tirar as esperanças dos corinthianos, não é isso. Mas numa análise fria, né? Pelo futebol apresentado pelos dois times, digamos assim, pela lei das probabilidades e pela lei da matemática, que é inexorável, né? Pela lei do tempo, que o Corinthians vai jogar contra o relógio também no próximo domingo. É evidente que o São Paulo deu um passo gigantesco para conquistar o campeão paulista dessa temporada. A tal ponto, o Telê está à vontade, que ao invés de colocar o Baiano na saída do Suélio, que é um jogador que pode trabalhar no meio de campo, ele coloca um ponto esquerdo, que é o Rinaldo, para funcionar na posição do Suélio, né? Quer dizer, o São Paulo está com tudo. Essa aqui é a verdade, né? Luciano, mas no futebol tudo pode acontecer, viu? Lá na Bahia, o Fluminense de Feira de Santana vai empatando com o Bahia e pode se transformar no campeão baiano, numa das maiores zebras da história do futebol. Não, lógico, não há dúvida nenhuma. Apenas análise é feita em cima de números, dados, estatísticos e aquilo que a gente está vendo. Então, o Jarei está certo quando está afirmando que o São Paulo tem um grande passo, né? Agora, daí que os Corinthians ganhem nos 90 minutos e depois ganhem na prorrogação, tudo pode acontecer. Três para o São Paulo, zero para o Corinthians, o que torna o clássico de domingo com um sabor todo especial. Será o desespero do Corinthians quanto a tranquilidade do São Paulo. Tupazinho. Vai embora, Jacenia. Luciano, você tem razão que o próximo jogo será, porque o Corinthians será um jogo diferente, porque o Corinthians não pode jogar de novo o que ele jogou hoje. O Corinthians foi a melhor campanha das semifinais. Em 12 pontos possíveis, o Corinthians conseguiu os 12. Hoje desmanchou a maionese, desandou a maionese, como você fala. Porque o Corinthians não joga duas partidas como jogou hoje. Com ou sem o Dinei, evidente. E com detalhe, quando o Corinthians martelava para a conquista do gol do empate, houve o segundo gol do São Paulo. São Paulo chutou três bolas no gol no segundo tempo. Duas e uma de cabeça, né? Uma de pênalti. Mas está aí, grande vitória do Tricolor por 3 a 0 em cima do Corinthians. Ezequiel. Wilson Mano, tempo vai passando, vamos para a marca dos 40 minutos. Num clássico que teve muitas emoções até a sua definição. Teve dois pênaltis. Um na trave do Zé, com ele batido, quando o Wilson Mano acabou metendo a bola na trave. Uma renda, vamos repetir a renda aí, Eli? Vamos repetir. 369.297.000 cruzeiros para um público total pagante de 104.008 espectadores. Uma grande renda. Vai entrar Sérgio, garoto número 14, em lugar de Adilson, no time do São Paulo. Entra, portanto, Sérgio no lugar de Adilson. O Zé faz as duas substituições da que tem direito. No próximo domingo você vai acompanhar a decisão, aliás, decisão que você acompanha desde sábado. O Vale Tudo completa um ano e nós teremos uma programação ao vivo especial para São Paulinos, corintianos e as finais do Rio de Janeiro que nós estaremos muito atentos. Já na madrugada de domingo. Olha aí o Corinthians. Tupanzinho. Tirando aquele lance mais duro do Dinei. Comportamento exemplar dos jogadores, principalmente jogadores corintianos que tomaram três gols. Estão aí batalhando, tentando levar o jogo no maior free play até o final. 42. Vamos ver essa falta que favorece a equipe alvinegra de Parque São Jorge. E um detalhe interessante a respeito da torcida, né? Todas as torcidas, as facções uniformizadas do Corinthians se dividiram, alguns foram embora. Mas os gaviões da Fiel permanecem. Até agora não se vê vazios ali onde estão os gaviões da Fiel. Zete bem colocado, segura bem. A faixa nobre do esporte nesta semana tem para você. Olha só. Torriense Sporting, às oito da manhã. Aí vem o espanhol, Real Madrid, Real Sociedad. Aí quarta-feira vamos aos Estados Unidos, Buffalo Bills e Los Angeles Raiders. Quinta-feira é ouro Brasil e a semana americana. E na sexta-feira o basquete do NBA, New York Knicks e New York Jets. E no sábado tudo sobre as finais do Paulistão e Rio de Janeiro. Vale a pena ou não? Olha aí o Corinthians Tupazinho, falta em cima do Tupan. Falta em cima do Tupan na meia-direita. Bandeirantes, o canal do esporte. O Pansa Especial Banespa, lembre-se de você, deposite já. Banespa, a força da nossa gente. Lembrando que na primeira partida decisiva pelo Campeonato Paulista de Aspirantes, Copa João Saad. A Ponte Preta ganhou. Um a zero, gol de Roberto. A Ponte joga pelo empate no próximo domingo. Quase, hein? A bola desviou na barreira e ainda assim o Zete pegou. E tá bloqueando que a barreira abriu. E a barreira abriu realmente. A bola desviou na barreira e ele ainda pegou. Hoje é dia dele. É, no contra pé ele pegou. Bom, Jorês, vamos a uma análise que vai terminar esse primeiro jogo decisivo. 3 a 0, 3 de Raí, Jorês. É, o jogo se definiu quando o Raí fez aquele gol de fora da área. O Castelo do Corinthians, tático, técnico, psicológico, se desmontou naquele momento. Reconhecidamente, não passava nunca pela cabeça do Corinthians que o time fosse tomar o gol do jeito que tomou naquele momento. Em que o Corinthians estava muito à vontade no jogo, encarando o São Paulo de igual por igual. Dali pra frente, iniciou-se uma nova partida. Absolutamente obscura e desconhecida pro Corinthians. Que era com um a zero contra. E o Corinthians não teve fôlego pra se recuperar naquele primeiro tempo. No segundo tempo, o Silinho jogou tudo ou nada. Quer dizer, eu vou tirar o Márcio, vou colocar o Tupãozinho, vou botar o time na frente. Teoricamente, tudo bem, era isso que ele tinha que fazer. Tanto que se fosse um a zero também, o Corinthians estava na mesma situação, complicada pro próximo jogo. O que aconteceu? Quando o Corinthians foi pro ataque, tomou no contra-ataque, sofreu um pênalti. Que eu acho também que o gol ia sair. Então tomou um pênalti. 2 a 0, daí evidentemente um abraço. O terceiro gol do Raí, de cabeça do Raí, foi apenas pra ilustrar mais a brilhante atuação desse jogador no campeonato de hoje. Mas me parece claramente que a vitória do São Paulo não há o que discutir. São Paulo ganhou, ganhou bem, por um resultado clássico que o Corinthians não esperava. Termina 3 a 0, São Paulo que sai na frente com uma grande vantagem.